Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Overwatch. Bom, a notícia que eu vou dar pra vocês hoje, eu queria que não fosse verdade, mas ela é, a Blizzard acabou trollando a gente, acabou enganando a gente, e eu vou explicar direitinho pra vocês o que aconteceu nesse vídeo, então vamos lá. Vocês sabem que a Blizzard quando lança uma atualização, ou quando vai mudar de temporada do competitivo, eles acabam fazendo um Developer Update, que é onde o Jeff Kaplan vai, faz um vídeo, explicando as mudanças, explicando o que vai acontecer no herói, explicando o que vai acontecer na nova temporada da Ranked, e no último vídeo que o Jeff Kaplan postou sobre o competitivo do Overwatch, ele falou várias mudanças que iam acontecer nessa Season 6. Uma das grandes mudanças dessa nova Season, da Season 6, foi que o Jeff Kaplan falou que a gente receberia mais pontos competitivos quando a gente vencesse uma partida, e de fato isso aconteceu, a gente recebia nas temporadas passadas, 10 pontos por vitória, e quando empatava, se eu não me engano, recebia 2 pontos. Nessa nova Season, o Jeff Kaplan falou que a gente ia receber mais pontos, e foi o que aconteceu, cada vitória agora na Season 6, você recebe 15 pontos, aumentou em 5 pontos competitivos. A explicação do Jeff pra isso, é que juntamente com as outras mudanças, como por exemplo a temporada durar 2 meses, e não 3 meses mais, porque ela ficaria mais curta, acabaria mais rápido, então ele comenta que com essas duas mudanças, você teria uma sensação de receber mais na temporada, de receber mais pontos competitivos, porque você está recebendo mais por partida, e também a temporada dura menos tempo, então você recebe os prêmios mais vezes. Os prêmios que eu digo, é aqueles prêmios de pontos competitivos no fim da temporada, que cada elo recebe. Nas temporadas passadas, da temporada 1 à temporada 5, a tabela de pontos competitivos que você recebia era a seguinte, eu vou colocar aí na tela pra vocês, Os bronzes ganhavam 100, prata 200, ouro 400, platina 800, diamante 1.200, mestre 2.000, e gramestre e top 500 ganhavam 3.000 pontos competitivos ao terminar a Season, por ter chego nesse ranking. E se eu te contar, que a Blizzard colocou essas mudanças no competitivo, como por exemplo aumentar o número de pontos por partida pra 15, e terminar a temporada mais rápido, e se eu te disser que ela mudou essas recompensas do final. Eu vou colocar na tela pra vocês o que você vai receber nessa Season 6. Os bronzes vão receber 65, prata 125, ouro 250, platina 500, diamante 750, mestre 1.200, e gramestre top 500 1.750. Então como vocês puderam perceber, você vai receber menos pontos competitivos no final da Season. Eles diminuíram as recompensas que você recebe no final de cada temporada. Interessante né, eles aumentam quantos pontos você recebe por partida, mas eles tiram do final da Season. Eles não aumentaram os prêmios, eles simplesmente só distribuíram diferente. Eles simplesmente colocaram por partida pra você receber mais, mas eles retiraram pra compensar do final da Season. E isso acaba afetando alguns jogadores que não jogam frequentemente. Algumas pessoas, elas só pegam e jogam as partidas competitivas, fazem a MD10, pra poder receber essa premiação de final de Season. E muita gente, claro, fica jogando a temporada toda pra juntar os pontos enquanto vence cada partida. Então isso vai afetar diretamente quem só joga pra receber esses prêmios de final de Season. Então se você quiser sua arma dourada, você vai ter que jogar mais partidas agora individualmente pra ganhar os 15 pontos e ir somando, porque no final da Season você não vai conseguir comprar sua arma dourada, mesmo que você pegue Grão Mestre. Porque agora Grão Mestre ganha metade de uma arma dourada, 1750, um pouco mais da metade. Então basicamente que a Blizzard enganou a gente, dizendo que a gente receberia mais pontos competitivos nessa Season, só que ela colocou no individual, mas tirou no final da Season. Mas comenta aí, você sabia disso ou não sabia? O que você achou da Blizzard ter feito isso? Achou uma sacanagem? Eu achei um pouquinho. Bom, comenta tudo aí pra gente debater junto nos comentários. Lembrando galera, que se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra receber os vídeos do canal. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Aite, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho